A CIDADE NO BRASIL 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 Apresentação individual O ar empírito Não, 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 não. Não, o Elvis, se não me engano, é a penúltima. É a penúltima. É após a Benfica Clássica. Não, Benfica Clássica. Benfica Clássica, o Elvis. Vamos passar aqui o cronograma, então. Já se foi, já se passou. Body Shape, Fitness Model, Body Muscle, Bikini. Obrigado, Edson. Próximo atleta, número 204, Eric José Simões, equipe Phil Daniel. Bikini, Coutinho Clássica, Body Fitness, Clássica Fisica, Nomas Fisica e Body New. Agora estamos quase mais finalizando o Bordeiro. Daqui a pouco, para o próximo, o Beach Model, Men's Fisica Clássica, o Elvis, por volta de 8 horas. Men's Fisica, a antiga rádio. E a categoria de duplas, 9 em 40, mais ou menos. Veremos a Serralho por volta de 10, 11 horas, por conta de alguns minutos de atraso. Mas no quê? Nós anunciamos sempre que a categoria de uma barriga, 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 de uma barriga. Olha, vamos lá, só uma explicação. Obrigado, Eric. Próximo atleta, número 205, Paulo Sérgio Campos, equipe Boa Forma. De todos os atletas que sobem, apenas 5 se apresentam para fazer a coreografia na sua apresentação individual. E esses 5 são os nossos 5 primeiros classificados. Não exatamente na mesma ordem. A ordem que você apresenta é ordem numérica. O que é? O importante é que ele entrou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O primeiro numérica. O caso de quem eu trabalhei na barriga, nem até 65, havia apenas 5 barrigas, 5 barrigas na sua apresentação. Obrigado, Paulo Sérgio Campos Barbosa. Próximo atleta, número 206, Samuel Alves Soares, equipe Titão. Então, esse Samuel tem apenas 18 anos, ele é de Valência, mas nasceu em Resende, treina há 2 anos. Ele está aqui, treina há 2 anos e essa é a segunda competição sem o ativo. 18 anos? 18 anos, nunca revisou o ativo, só na luta, né? De repente, o tempo tem que ter começado mais cedo? Mais cedo, mais cedo, mais cedo ainda. É, sabendo que poderia. Obrigado, Samuel. Próximo atleta, número 207, Thiago Ezequiel, equipe Tenente Eusébio. Então, Murilo, a gente evita fazer comentários pessoais dos atletas, por quê? Pode ser que entre um atleta top, outro atleta com um físico extremamente bom e vai entrar um atleta com um físico horrível. O único que a gente vai ficar falando de um atleta com um físico horrível, não dá. Aí eu serei uma falta de respeito. Quando tem informações da idade, da cidade e de competições que o atleta participou, é porque eu mandei mensagem para todos os atletas. Dos que me responderam, eu fiz questão de anotar a idade, a cidade e algumas características para as competições e os primeiros que o atleta participou. Eu sou o atleta Thiago Ezequiel. Ele tem 28 anos, ele mora em Padre Miguel e ele já foi top 2 do Esterrinho e top 1 estreante da Prafe desse ano. Alex, com premiação da categoria Bodybuilder até 65 quilos no palco, por favor. Premiação 65 no palco, por favor. Vamos lá, galera. Premiação Bodybuilder até 65 quilos. Em quinto lugar, atleta número 25, Paulo Sérgio Triopos Barbosa, Academia Boa Forma. Em quarto lugar, Edson dos Santos Jesus. Em terceiro lugar, Thiago Ezequiel Mendes, equipe plenite Eusébio. Em segundo lugar, Samuel Alves Soares Tintitão. O campeão da categoria Bodybuilder até 65 quilos. Mister Petrópolis 2021 é o atleta Eric José Simões Maria, equipe Phil Daniel. O campeão da categoria Bodybuilder. O campeão da categoria mediocre. Segura a nota. Para vocês viram lá, pessoal? Somente os atletas. Ajuta mais, por favor. O rapaz que está em segundo lugar aí, já tem apenas 18 anos, ele havia chegado a trabalhar. Obrigado atleta dos três campeões que permanecem no palco. Ele ia perder uma colocação boa e para o segundo lugar, ele ia perder essa colocação dele. Obrigado atleta de campeão, permanece para fora. Se fosse outra organização, eu acho que ele não voltaria aos palcos. Esse evento até mesmo, ele perderia a chance dele. Vamos lá! Bora e pinta até 75.